Em nome de JR Produções e Eventos, pra tocar o seu paredão E todo final de semana eu arranjo um caminhão Chamo as raparigas pra beber no cabaré Eu topo tudo, eu topo tudo que vier Você não me conhece, mas eu sou raparigueiro Oi! Raparigueiro, raparigueiro eu sou Raparigueiro, raparigueiro eu sou Raparigueiro, raparigueiro eu sou Raparigueiro, raparigueiro eu sou Eu sou raparigueiro e gosto de rapariga Minha mulher não gosta, mas vai ter que aceitar Eu sou raparigueiro e gosto de rapariga Minha mulher não gosta, mas vai ter que aceitar Raparigueiro, raparigueiro eu sou Raparigueiro, raparigueiro eu sou Raparigueiro, raparigueiro eu sou Tu gosta da sacanagem, né? Raparigueiro, raparigueiro eu sou Raparigueiro, raparigueiro eu sou Raparigueiro, raparigueiro eu sou Raparigueiro, raparigueiro eu sou Vibora aí bebê, é desfolar doce, ao vivo E todo final de semana eu arranjo um caminhão Chamo as raparigas pra beber no cabaré Eu toco tudo, eu toco tudo que vier Você não me conhece, mas eu sou raparigueiro Raparigueiro, raparigueiro eu sou Raparigueiro, raparigueiro eu sou Raparigueiro, raparigueiro eu sou Raparigueiro, raparigueiro eu sou Eu sou raparigueiro e gosto de rapariga Minha mulher não gosta, mas vai ter que aceitar Eu sou raparigueiro e gosto de rapariga Minha mulher não gosta, mas vai ter que aceitar Raparigueiro, raparigueiro eu sou E eu sou o que, bebê? Eu sou o quê? Aparingueiro, aparingueiro eu sou Aparingueiro, aparingueiro eu sou Eu sou o quê, bebê? Eu sou o quê? Gosta da sacanagem, né? Aparingueiro eu sou A fiesta é só lá, doce